Oi gente, estou trazendo aqui um modelo que foge um pouco dos modelos que eu tenho trazido para vocês Porque todos os modelos que eu tenho trazido até hoje são modelos profissionais Mas, por que eu estou trazendo este modelo? Porque este modelo, apesar de não ser um modelo profissional, chega muito perto Porque é um modelo novo para mim, da CERI SPORT Que é a Elite Replique Bom, por que eu disse que esta luva chega muito próximo dos modelos profissionais? Bom, porque para mim, até agora, é o melhor modelo replica do que eu tive a oportunidade de pôr na mão Apesar de ter o dorso em material sintético, acredito eu que seja em PVC, alguma coisa Isso aumenta um pouco, sempre dura, aumenta um pouco mais a durabilidade do dorso da luva O que na verdade, na minha opinião, não é muito importante que o dorso seja resistente, mas sim a palma Então, o dorso, quando é feito em material sintético, isso diminui os custos da luva Então, diminui também o preço para o cliente É essa a diferença Mas apesar disso, ela tem uma pequena parte em mesh, ou menos um micro mesh, aqui você pode ver Ela possui o corte whole finger, que dá bastante ajuste, 100% de ajuste nas mãos, inclusive no dedo polegar Ela possui aqui o mini whole finger Tem a munhequeira elástica bastante larga, 4 dedos de munhequeira Bastante elástica, inclusive Bastante elástica E apesar de ter uma cinta em velcro, mas relativamente estreita Que é a metade da munhequeira elástica Ela é bastante firme também Vou passar aqui para mostrar um pouco sobre o ajuste da luva Ela é bastante firme Também a munhequeira é bastante larga, como você pode ver, ela passa bastante E apesar de ser, como eu disse, uma cinta um pouco estreita Ela é bastante firme Ela não deixa mexer realmente Gostei dessa parte Ela também tem uma pequena alça para poder puxar Como sempre, um pouco muito curta, para o meu gosto Tem também este corte Entre o dedo polegar e o dedo indicador O que é muito importante E que geralmente a gente não encontra esse tipo de acessório Numa luva réplica E que Ela é uma ótima luva Tem bastante grip também Ela agarra bastante bem E a única coisa mesmo que eu desaprovo É mesmo a questão do doço Mas é claro Se ela tivesse um pouco o doço em latex natural Seria mais flexível Mas também seria mais cara Então quem não se importa em ter o doço em material sintético É também uma ótima compra Que inclusive, para mim, como eu falei É uma das melhores réplicas Que existe agora no mercado Ela está mais para o profissional do que para a réplica Tirando o doço Porque o resto O corte e o finger é bastante Bastante justo Essa parte do Entre o dedo polegar e o indicador Também só se vê nas melhores luvas E nas melhores marcas A munhequeira também bastante larga Eu já vi luvas Mesmo os profissionais já vi luvas Mais estreitas do que essa Então É uma luva que eu aprovo Especialmente para treinos Por causa do doço É um pouquinho Assim, um pouco mais dura Mas para os treinos Ela é perfeita Na lateral da mão também A palma junta com o doço Que deixa bastante colada Então É mais uma dica que eu trago para vocês O modelo da Céu Esperto Um modelo mais simples da Céu Esperto Esporte Apesar do doço Eu gosto da luva Bom, então fica mais um aí Um abração